Salve galera, beleza? Hawking e Gamernais, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero World Tech. E galera, no capítulo de hoje, eu vou tentar fazer aqui a caverna do Devorador, tá? Ela fica aqui na Ilha dos Carnívoros, aqui no Sabão de Ilha dos Carnívoros. É ali onde eu estou mostrando a minha setinha, mais ou menos ali no 1880. Então bora lá galera, eu vou mostrar para vocês aqui onde fica a entrada. Fica atrás dessas rochas aqui, ó. É só atravessar a ilha, quando você chegar nela, se você chegar atravessando aqui o rio, que nem eu fiz, eu fui mergulhando mesmo. E achei mais fácil, porque tem gente que leva a águia, né? Mas é muito bichinho chato, ó, tipo aqui, tá vendo? É muito bicho que vem te atacar. Então é interessante que não traga a águia, porque pode ser que ela vá morrer aí quando você deixar ela parada na frente da caverna. Ou se você for trazer, deixa em um canto meio alto, assim, ó, longe dessas águias spawnando, que também dá. Então beleza. É quase do outro lado da ilha, tá? A entrada. Vou chegar nela agora. É aqui atrás, galera. Vocês vão ver esse... Essas ruínas aqui, ó. Aí atrás, é a entrada. É daquele legzinho normal. Quando você vai entrar em qualquer caverna, ele meio que renderiza ela, então dá uma travada quando você tenta entrar. Eita, a gente vai ter que dar um gama aqui, que ficou escuro pra caramba. Comer a carninha. E aqui, galera, você basicamente tem que mergulhar, vir um pouquinho reto, assim, e virar pra direita. E, nossa, tá lotado de bicho. Tentar dar conta aqui. Caraca, eles estão me jogando pro alto, cara. Bastante bicho, hein, galera. Vou mais carne aqui. Tomara que ele não der raiva na gente. Mas, qualquer coisa, eu trouxe a Enduro de novo, porque Enduro, cara, é muito bom. Lembrando, esse Terrorbird aqui é imprintado, então eu tenho um bônus de defesa. E, mesmo assim, eu perdi uma vidinha legal, hein. Deixa eu até dar um Remote Use rapidão aqui nele. Ó, o bicho me tirou... 600 de vida aí. Ah, eu vou pintar meu Terrorbird. Ué, cadê o ovo? Ah, tá, é porque eu tava com o filtrado, não. Beleza, botar mais melee. Olha isso aqui, galera, ele tem 770 de melee, porque ele é um Terrorbird... Imprintado. Então, ele ganha aquele bônus de ataque. E, tipo, quanto mais melee o bicho tem, ele ganha mais na progressão de level também. Por isso que meu Terrorbird tem tanto melee assim. Isso aqui é totalmente status, o vanilla, tá, galera? Então, um Terrorbird que você imprinte aí também 100%, que ele seja o level máximo do servidor... Ele pode ser que pegue um status que nem o meu Terrorbird. O Terrorbird tá bem legalzinho aí, tá bem gostoso de fazer caverna com ele. Eu achei interessante ele nessa caverna, que eu posso... ir pra qualquer canto que eu quiser aqui, ó. Sem tomar dano de queda. Esse caverna tem bastante Besouro, hein? Interessante pra quem quiser também pegar um Besourinho. Olha o Morcego Verde, galera, do evento. Que legal. Beleza. Foi mais um. Eu tô achando que é melhor, talvez, começar... Por baixo. Opa. Eu descobri uma coisa também bem legal, galera. Já vou mostrar pra vocês também. Uma coisa bem legal que eu descobri. Olha, galera. Correte 123, que legal. O Terrorbird, por exemplo... O que aconteceu com a Gabi, né? Que ela morreu na última caverna. Você pode, quando você pular, ó... Tem como você dar ré nele, ó. Ir pra frente de novo, e dar ré de novo, e ir pra frente de novo. É só apertar o W e o S quando estiver pulando. É bem interessante, eu não sabia disso. Ai, meu Deus, um buraco. Eu vou lá, eu vou pra trás, ó. Aí eu vou pra frente de novo. O Terrorbird é muito bom, cara. Esse negocinho dele planar. Ó, vai aqui dentro, já. Caraca, o bicho também voa. O Scorpion tá me voando aqui, parece que não. Caraca. Bastante bicho aqui na caverna. O Terrorbird tá bem... Ih, fazia, hein. Cara, gostei, meu. Eu já vi muitas vezes de Lobo nessa caverna. Sempre fica com o maior medo de cair. Nossa, o Terrorbird só planar por tudo aqui, já era. O dano é um pouquinho menor, lógico, né? Lobo bate muito mais que ele. Só que vale a pena por causa dele planar. Então, eu vou pegar aqui o artefato. Pegar o artefato devorador. Já vou juntando, né? Alguns pra quando eu precisar fazer... Eita. Fazer aí o boss. Vou pegar aquela notinha ali pra dar um XPzinho pro nosso Terrorbird. Esse bicho me jogou uma T aqui, louca. E aqui é meio frio também, hein, galera. Eu vim de Fleck porque ele dá uma defesa boa, que acho que esses morcegos, se não me engano, eles acertam um pouquinho de dano. Ó, tá vendo? Esse aqui eu reparei 100% e gastou já 1 da minha durabilidade. Então, eu tomo um certo daninho. É bem pequeno, mas eu tomo. No entanto, o morcego consegue até te dar raiva, mesmo sendo bicho, né? Eu acho que é só o morcego mesmo que acaba te dando um daninho pequeno. Quando ele te ataca. Eu não tô falando com certeza, mas eu percebi que uma armadura anda caindo quando enfrenta morcegos. Então, parece que de vez em quando ele acerta o player e não... Só o Dino. Vou pegar mais essa notinha aqui também. X-Pzão louco aí. Beleza. Artefato, só posso carregar um mesmo, então... Já peguei o artefato que eu podia carregar. Não, galera, como ele é bom. Tipo, tem uma boa velocidade, ó. Posso... Opa, opa. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Aí, galera, ré, ó. Tá vendo? Eu já caí. Eu dei ré. Beleza. Mas se eu cair também não tem problema, porque aqui é só planar até embaixo e eu fico de boa. Ó, naquela caverna de lava lá, se cair... Um beijo e um queijo, velho. Eu tenho o que fazer. Olha o besourinho. Nossa, frente e 25 besourinho. Vai ter que pular aqui. É, tem que pular por aqui. Ih, vai ter uns bichinhos. Será que eu consigo passar batida? É, alguns morcegos só vieram. Beleza, acho que eu vou derrotar eles aqui, porque senão... Ó, o outro parou. Só o morcego vai vir mesmo. De boa. A caverna foi bem easy, hein, galera? Então bora pro outro lado lá, porque olha a vida que eu já perdi ali só por causa do frio. Como a outra vez eu entrei pra direita, essa aqui eu fui pra esquerda. Lembra aí o caminho, tá, galera? Porque aqui se você ficar na água há muito tempo, você pode ou morrer afogado ou também perder muita vida por causa do frio. Aqui na água também é bem mais gelado do que quando você tá em local... submerso, né? Ó, tem um rex ali, galera. Deixa eu ver o level desse rex aí. Vai aqui, level alto. Aí já tem mais um capítulo aí. Deixa eu ver aqui. É 20. Vou matar aqui. Pra spawnar outro, né? Vem aqui, rex. Cara, eu tô gostando do Terror Bird. É um bicho que eu nunca domava. E é um óbito bom, cara, pra caverna. Tipo, imprintado, ele bate bem, né? Agora sem print nem tanto, mas, cara, é um bicho pra... Pra investir, viu? Ó, que foi de boa. Solei a caverna. Mais um minizinho, que é bem overpower mesmo. Mas é isso aí, galera. Se curtiu aí, lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, hein? Mas também no canal da Gabi lá, tá precisando. Coitadinha, morrendo de uma caverna. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.